Música Agora Tonhito, bem jogado, Cristiano Ronaldo, ainda bem jogado por Cristiano Ronaldo, porque é um gol, é um gol, é um gol, é um gol, que gol magistral de Cristiano Ronaldo. Música Música Pace, all the way through and in. Madrid, Cristiano, para Niña, chuta, Cristiano, gol. Gol, 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 gol. Dybalo in the corner, oh, and headed off the post and in. Cristiano Ronaldo breaks his duck.